A 400 quilômetros da capital, na região do Pindaré, oeste do Maranhão, fica Marajá do Sena, o segundo município mais pobre do Brasil. Há décadas abandonado pelo poder público, mas agora esta realidade está mudando. A cidade integra o programa Mais IDH do Governo do Estado e as ações estão dando perspectiva à população. Agricultores e pequenos criadores estão sendo orientados e recebendo auxílio para expandir suas produções. Ao chegar em Marajá do Sena, encontramos logo uma equipe do programa Mais IDH em uma visita de assistência à casa de uma moradora. Maria José Ribeiro é beneficiária do programa Mais IDH e falou o que o projeto mudou em sua vida. Está melhorando sim, porque nós não tínhamos essa ajuda para comprar o dinheiro para comprar nem os pintos e nem o de comer, porque a ração tem que comprar, né? Aí nós não tínhamos dinheiro para comprar nem essa atividade aqui de comprar para fazer a tela, fazer esse serviço aqui. Aí agora tudo isso a gente teve a ajuda deles também. Eles ensinaram como era que a gente fazia. Porque o meu aqui mesmo, eu quero assim, né? Eu vou ajeitar um ponto para me fazer corte, para me revender, aí vou revendendo, vou tornando, comprando, vou botando e vou tirando e vou vendendo. É assim. Edilberto Mendes é coordenador de equipe do programa Mais IDH e falou sobre os trabalhos na região. Nós estamos praticamente há um ano aqui, trabalhando nos produtos de Sistec, principalmente mais na área de galinheiro e também na produção de horta. Nós fizemos um cadastro e esse cadastro foi feito através do comitê gestor que indica para as famílias. E aí nós partimos para as comunidades para fazer esse tipo de trabalho. E a Força Estadual de Saúde, programa que integra o Mais IDH, participou do evento. A enfermeira, Lana Rodrigues, falou sobre o trabalho na região. Nessas andanças que a gente já teve por vários povoados, a gente percebe que ainda existe falta de conhecimento em relação a algumas doenças, principalmente essas do grupo prioritário. Então a gente percebe ainda essa carência de conhecimento e a gente está tentando buscar, além da assistência, entregar a essa população um pouco de conhecimento para empoderar essa população e para que ela possa também se auxiliar no seu autocuidado. 100 casas estão sendo construídas na cidade por meio do programa de habitação popular Minha Casa Meu Maranhão. Não apenas acabando com as casas de Taipa, mas também gerando emprego para os cidadãos da cidade. O objetivo do plano de ações Mais IDH é uma estratégia para transformar a realidade social dos municípios com os piores índices do Estado. O secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Gerri, falou do programa. Esse é o caminho, fazer com que haja sempre ações criativas ou usadas. O governador Flávio Dino tem feito isso para que a gente possa assegurar os direitos sociais básicos, entre os quais o de moradia. É preciso avançar, claro, em meio a uma crise econômica grave, mas o governo não tem tido nenhum tipo de recuo, tem sabido enfrentar esta crise e com ações como essa que nós estamos vendo aqui. E...